Fala galera! Beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo de floração. Vou mostrar a época delas, a época das ametistoglossas. Eu tenho certeza que vocês amam essas baianas tão famosas. Então acompanha esse vídeo porque tem albensis, tem tipo e cerulha e uma cerulha espetacular que eu quero mostrar muito isso pra vocês aqui nesse vídeo. Pessoal, a mesa está completamente cheia de flores. Algumas, muita gente já adquiriu. O meu WhatsApp está passando aqui embaixo. Mas assim, muita planta já foi e ainda assim a gente continua tendo. Tem mais lá atrás. Eu vou vir pra cá porque eu quero mostrar pra vocês a ametistoglossas cerulha. Olha bem que planta bonita. Essas aqui são algumas plantas que estão disponíveis, que eu separei. Uma outra cerulha. Olha bem, duas cerulhas. Uma, duas, aqui tem mais uma cerulha, três cerulhas. Ali tem outra, quatro. Lá tem uma tipo gigante, cinco. E essa aqui, a tipo já foi na realidade e essa cerulha é muito bonita. Essa é uma planta endêmica da Bahia. Tem diversas espécies, diversos tamanhos, mas o normal é ficar daquele tamanho, daquela tipo lá, bem grande, assim, de um metro e pouco. E já aqui, ó, a gente já percebe uma planta com um vegetativo um pouco menor, que é uma cerulha, né? Mas é lindo. É a característica principal dessa espécie. Ser caneluda, né? É uma bifoliada. É uma coisa muito interessante. Sempre cheia de máculas. Alguns exemplares saem com mais máculas por trás de flores. Eu vou mostrar aqui pra você agora isso daqui, ó. Essa planta. Duas plantas muito boas que eu tenho aqui. Primeiro, uma flâmia muito bonita. Tá aqui. Planta lindíssima. Um labelo muito bom. Repara bem. Lembrando que essa é uma orquídea flâmia. É uma ametistoglócia flâmia, ó. Tá vendo? O que a gente vê em muitos casos são ametistas que tem um conglomerado de pintas, né? Pétalas e sépulas. E isso não é uma flâmia, né? Na minha opinião. Tá, pessoal? Interessante dessa planta, ó. A planicidade do labelo dessa planta. Que planta bonita. Olha esse labelo. Muito bem armado, ó. Chega a ser reto, ó. Muito difícil isso em ametistas, tá? Aqui eu tenho uma cerulha de altíssimo padrão. De um cruzamento muito raro de se ver. É um self. E olha só que planta boa. Muito bem armada. E boa de forma. Vou colocar ela do lado de outra planta aqui. Pra vocês terem uma ideia, ó. Dá uma olhada. Olha a diferença de forma. Né? Então, essa é uma planta da coleção. A gente tem uma outra planta irmã dela. Bem aqui. Que eu vou pegar agora pra mostrar pra vocês. Que também é uma planta muito bonita. Olha. Muitas flores. Olha umas duas aí, ó. Então, assim. A gente tá tendo uma nova geração de cerulhas muito melhores, né, pessoal? Bem melhoradas, sabe? Isso era algo que já era previsto de acontecer, né? Valquiriana. A gente continua tendo. Olha essa valquiriana tipo. Tá disponível também lá na lista de transmissão. Então, essas plantas, algumas estão disponíveis. Uma alba que já tá começando a passar floração. Essa daqui que é a Passos de Maria. Uma planta muito boa. Apietar. Ludemaniana rubra. Já passando floração. Olha. Essa tipo. Eu vou virar pra cá. Vou separar. Porque é uma planta muito bonita. Olha só, pessoal. A mistoglossa. Fácil de cultivo. Léo, como que eu cultivo? Pode cultivar no vaso plástico ou mix. Ou então, no cultivo acoplado, tradicional. Amarra ela numa madeira e encaixa em um vaso. Pode ser um cachepô. Pode ser um vaso de plástico. Não tem problema. São plantas bem resistentes. Essa daqui é uma planta. Olha bem. Primeira floração. Mas olha o resultado. Uma planta de muita substância. Muito grande a flor. Vou puxar aqui pra botar do lado de outras plantas. Já dá pra você ter uma ideia bem legal. Planta muito boa de forma. Dá uma olhada. E resultado de primeira floração. A gente gosta demais. E pra fechar com chave de ouro. Quero mostrar pra vocês isso daqui. Muitas tipos. Essa aqui foi um combo que já foi pra um amigo. Essas duas. Tenho ainda disponível algumas cerulhas. Essa flâmia não. Aquela ali não. Mas tem algumas cerulhas. Vou mostrar uma albênça pra vocês. Mas antes. Deixa eu dar uma volta no orfidário aqui. Vamos lá pessoal. Vamos dar um passeio comigo. Ó. Ludemaniana. Venosa. Né. Tá em floração. Essa daqui. Que tá abrindo aqui ó. Tá ó. Tem essa em botões. Que é uma lisa. Que seria lisa. Né. Coisamente lisas. Essa daqui. Bem aqui. Que tá abrindo. É uma áurea. Né. Então a gente tá aguardando. Ó. Como que ela já vem amarelando. Tá vendo pessoal. Já começa amarelando. Aqui é mais uma áurea. Que tá em botões. Aqui eu tenho uma outra ludemaniana. Cerulha. Venosa. Que eu disponibilizei na lista de transmissão do WhatsApp. Hoje. Olha o detalhe. O planta tá disponível lá no nosso WhatsApp. Tá bom. Ali algumas ametistas que já foram. Né. Pra uma coleção. Então assim. Pessoal. Aclandes. Também tô tendo floração de aclandes. Olha bem. Eu tô muito ansioso com isso aqui ó. Vou virar um pouquinho. Isso aqui é cordígera cerulha. Olha os botões da cordígera. Já venho mostrando isso pra vocês. E é claro. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês ó. Que eu vou vir aqui na luz pra mostrar. Vamos dar uma voltinha. Olha bem pessoal. Começando a abertura hoje. Uma planta albenses. Olha bem. Acho que vai dar uma forma até legal. Filha de Itapebi. Repara bem os detalhes. As máculas são muito lindas. Uma cor clarinha. Olha. Isso é uma pintura. Uma pintura. Uma pintura. Uma pintura total. Planta sim. Que eu fico apaixonado. Pra mim é a minha variedade predileta. Mas as auras também né pessoal. Sempre estão no nosso coração. Aclandes pessoal. Continua florescendo em julho. Agora a gente tá entrando em agosto. Tá em flor. Leptotes também disponível. Essa toceira cheia de floração. Leptotes pauloense. Olha bem. O tamanho da minha mão. Muito pequenininho né. Olha aí. O que mais? Deixa eu mostrar. Ali ó. A clã de alba em abertura de botões. Bem aqui ó. Tá começando a abrir o botão aqui. Tá vendo ó. Ó. Até ajudar ela aqui um pouquinho. Aí ó. Tá abrindo o botão. Vamos dando um passeio no Orquidário à noite aqui ó. Muita chuva pessoal. Espírito Santo tá chovendo demais, demais, demais. Graças a Deus né. Chuva é benção. Suspício feiticeirinha abrindo aqui. Né. Olha bem. Amanhã eu quero mostrar essa planta com calma. Por isso que eu não vou enfocar muito ela. Né. Ó. Ali a gente tem uma cerulha muito boa aberta. Mas muito boa mesmo. Tá. Uma valquiriana cerulha. Aqui é a Beneventis. Já passando a floração. Ah. Aqui atrás pessoal. Dá uma olhada ó. Olha o que que eu tenho. A metistoglossa abrindo. Essa planta tinha chance de ficar áurea. Eu acho que não vai ficar. Irmã de áureas né. Acho que não vai ficar áurea. Ó. A Ludemanianas abrindo aqui. Agora olha essa metistoglossa que tá abrindo. Essa planta é muito bonita. Muita substância também. Naquele mesmo estilo ali. Olha essa flor. Então assim. Uma planta muito boa. Aqui mais uma metistoglossa tipo abrindo. Isso tudo já vou levar pra lá. Aqui olha bem. Os botões dessa cerulha. Eu acho que vai dar muito boa essa cerulha. Ludemaniana. Cerulha abrindo. Olha que Ludemanianas bonito que vai dar aqui cara. Aqui a gente tem mais botões de ametista. Tá ficando um pouco escuro. Mas acho que dá pra ver bem aí né. Olha. Lélia. Lá. Ludemaniana rubra. Em floração. Pena que tá escuro. Tá à noite. Mas eu quero mostrar pra vocês. Sofronites breve peduculata. Olha só isso aqui. Que coisa mais linda. Sofronites breve peduculata. Ó. As aclandes aqui em floração. Aqui ó. Tem uma aclande aqui em floração que eu vou mostrar pra vocês. Olha aí. Que coisa mais linda. Olha o tamanho desse labelo. Planta linda. Também disponível no WhatsApp. Né. Alba. Tá aqui. Como eu já mostrei pra vocês ó. Deixa eu virar a albinha pra cá pra mostrar lá. Abrindo ainda. Amanhã eu vou mostrar pra vocês. Se não tem problema. As aclandes estão vindo com tudo. Pessoal ó. Mais um botão de alba. Aqui a gente tem dois botões lindíssimos. Dá uma olhada. Dois botões aqui muito bonitos. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Pera aí. Olha lá pessoal. Olha. Bonito demais isso. Ali. Eu tenho uma cerulência em botões. Olha lá. Olha lá. Também vindo. E aqui no alto. A gente tem duas plantas em floração. Já mostrei no Instagram. Por isso que eu sempre falo. Pessoal. Dá uma olhada no Instagram. Olha que planta linda. Olha essa planta de cá. Um show né. Bem. Era isso que eu tava querendo mostrar pra vocês. Vou virar a câmera pra terminar. Era isso que eu tava querendo falar com vocês hoje. Hoje eu quero mostrar mais uma vez aqui. Pra finalizar o vídeo. Essa planta que vai ficar na coleção com certeza. É um xodó. Achei linda demais. Então é isso daí. Era isso que eu tava querendo falar com vocês. Agradecer a todo mundo aí pelo carinho. Muita gente tem gostado desses novos vídeos. Muitos seguidores novos. Pessoal. Se esse conteúdo desse vídeo foi legal pra vocês. Se você gosta desse vídeo andando assim pelo orquidário. Comenta aqui embaixo. Dá o like aí. Tá bom. Nosso WhatsApp de venda é aqui embaixo. Também tá passando aqui toda hora embaixo. Tem na descrição do vídeo. E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Tá bom. Algumas ametistoglossas aqui eu ainda tenho disponíveis. Tá. Tem algumas cerulhas. Tem aquelas tipos que eu mostrei lá no fundo. Duas plantas ali eu vou liberar. Então assim. Se você tem interesse. Você tem que entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer estar te ajudando. Beleza. Sempre tem vídeos. Siga a gente também no Instagram. E era isso que eu tava querendo mostrar pra vocês. Falar. E agradecer. Principalmente hoje era agradecer mesmo. A todo mundo. E é isso. Um grande abraço. Um grande beijo. Pessoal. Começou a época das ametistas. Isso é bom demais. O Diário das Orquídeas vai mostrar um conteúdo assim. imenso pra vocês sobre as ametistoglossas. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso. Entre em contato com a gente no WhatsApp também. Pra finalizar o vídeo. Pra quem ficou até agora. Galera. Essa semana a gente lançou. São catálogos do Diário. Com matrizes disponíveis. Cortes. Plantas selecionadas. Então tem três catálogos disponíveis. Tá. Entre em contato aqui no WhatsApp também. Solicite os catálogos. A gente fez um material assim junto com a Aurea. Comunicação muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar. Todo mundo que tá recebendo tá amando. E elogiando demais. Então era isso que eu tava querendo falar com vocês hoje. Um forte abraço. Um grande beijo. Tchau, tchau pessoal. Fui.